O FabLab é uma rede de laboratórios que incentiva a inovação e a criatividade, disponibilizando tecnologia para confeccionar vários tipos de projetos. Por isso, muitas pessoas vêm conhecer esse ambiente e existe a necessidade de atender muitas pessoas por dia, mas nem sempre os funcionários do FabLab conseguem atender tanta gente. A solução é o Jarbas. Jarbas é o guia automático do FabLab. A ideia é que ele apresentasse o FabLab de forma descontraída por meio de vídeos e áudios. Usando a tecnologia combinada de sensores, motores e Arduino, montamos um robô seguidor de linha e usando a linguagem de programação, combinamos áudio e vídeo para apresentações. Então, conseguimos montar os Jarbas e elaboramos um meio de chamar a atenção para o nosso robô. O robô está disponível 24 horas por dia. Ele não cansa e gasta menos tempo apresentando. Por isso, é um diferencial em relação aos apresentadores humanos. Ele foi feito também com uma personalidade divertida e agradável. Aliás, ele é um robô, gente! Quem não ama um robô? A turma 254 de técnicos em mecatrônica, junto com orientadores, realizou esse projeto. Então, esse é o projeto Jarbas. E a turma 254, espero que vocês tenham gostado dele. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti